Fala meu parceiro, lança aí, lança aí, vai lá Só uma palhinha, só uma palhinha E para aquela lingerie E aquele vinho que custamos Essa tristeza vai ter fim E eu tô chegando Vou transbordando de prazer Quando mais perto vou chegando Mas a vontade de dizer Que eu te amo Qual é teu nome, parceiro? Qual é teu nome? Alam Obrigadão por acreditar na minha pessoa Valeu irmão, bem isso Somos um casal de invejar Mas tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Ferrugem Eu quero primeiramente agradecer a Deus E depois agradecer Por você ter compartilhado esse vídeo Por ter mandado esse convite pra mim Pra mim como é um privilégio Que hoje você é um padrinho pra mim Eu posso considerar assim E eu não tenho nem palavras pra poder expressar como a felicidade de estar aqui dentro do meu coração Depois, como de estar uma semana atrás Eu estava na rua Num papelão E hoje eu estou sendo convidado Pra poder estar no mesmo palco como Um dos maiores artistas do Brasil Um dos maiores artistas do Brasil Do Brasil E falta pouco pra ser do mundo E meus parabéns, mano Você merece Vai aparelhar logo Porque outra música Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente numa relação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Na trajetória Atuou meu coração Em minha vida fez história Somos um casal de mais Você me dá sorte Ninguém mais Valeu, né? É, primeiro show, hein? É o sonho dele de botar a música pra frente, não é isso? De verdade Conta um pouquinho da tua história Conta onde você estava ontem E o que aconteceu contigo hoje É, foi difícil até de falar, pô, filho Até sem ter como falar Porque estava dormindo Em um canto de uma praça E hoje, pô, eu estou No estúdio, pô, gravando Entendeu? Algo como que Eu não esperava mais como é Como a própria palavra fala, né, pô Que quem tem promessa não morre E aí minhas promessas têm sido cumpridas Através dessa equipe maravilhosa Estou aqui, pô Mostrando um pouquinho do meu trabalho Um pouquinho daquilo, pô A capacidade, né? Do dom que Deus me deu, pô E é isso aí, gente Vamos pra frente, pô Que eu sei que em breve Vocês vão vir muito falar Com o do Alain de Bangu É isso aí Ontem ele estava dormindo na praça Dormindo em cima de um papelão Hoje, ele já com o Rafael Com o grande Ele foi no salão de cabeleireiro Ele também, ele foi na loja, né? Na loja de roupa Na loja de roupa Ganhou várias versas boladas A Evita também Com o Alfonso também Tirou onda Tá aqui no estúdio Vai gravar uma música bolada Que eu vou mostrar pra vocês Ele gravando ali, valeu? E vamos com tudo É isso aí E sábado E sábado, não te importando E sábado A palinha também Pô, lá na Deixa o nosso trabalho aí, né? Acreditar, pô É a coisa boa Acredita Boa sorte Vamos com tudo Solta a barra lá Faz o que tu sabe Faz o que tu faz Isso aí, vamos lá E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra o meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente numa ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos São perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Duvido que não tenha Tudo assim Tudo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente Perdido e carente de uma ligação Não acabou não Não acabou não Não acabou não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Somos um casal de invejar Mas tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não acabou, não Duvido que não tenha E uma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade E se eu te disser que eu não tô nevindo Mas a vontade de dizer que eu te amo Qual é teu nome, parceiro? Qual é teu nome? Alã